já cortei ela o tamanho que eu pretendo ela vai ficar com 12 centímetros 13.6 vou deixar ela com 13 e meio 136 milímetros então 136 ela está dando por 5 mas na realidade vai dar uns 50 milímetros hoje é com os 48 milímetros mais ou menos 53 de alto 5.3